Olá a todas, olá a todos, este é o Fala Rovai, um programa que vai ao ar agora todas as terças e sábados, sempre no mesmo horário, às 17 horas. E este é um Fala Rovai especial, especialíssimo, um Fala Rovai que me deixa muito feliz de fazer, porque neste momento que eu tô gravando o Fala Rovai, a gente acabou para ter 100 mil inscritos no YouTube, uma marca que a gente persegue já há algum tempo e que a gente acaba coincidentemente alcançando exatamente no momento em que a gente caminha para o nosso aniversário de 19 anos, exatamente no mês do nosso aniversário de 19 anos. A Fórum nasceu, o seu número um, eu vou explicar essa história porque ela é engraçadinha, né? Na verdade, a gente surge, a Fórum surge para cobrir o Fórum Social Mundial de 2001, em janeiro de 2001, que aconteceu em Porto Alegre, do dia 25 a 30 de janeiro, se eu não me engano, de 2001. Um grupo de amigos se reúne e fala, vamos fazer uma revista, tal, como é que a gente vai fazer? A gente chama um sindicato, se eles tiverem interesse, a gente cobre o Fórum e registra tudo isso, entrega uma revista pronta e eles pagam a impressão. E fizemos, então, aquela primeira edição, a edição número zero, que hoje a gente chama de número zero da Fórum e vendemos 20 mil exemplares sem que ela fosse às bancas. Tudo isso feito apenas com militância a um nível relativo de organização. Eu já tinha a editora que faz a Fórum, que é a Publisher Brasil, e com isso a gente vendeu as cotas, distribuiu as revistas, imprimiu as revistas. Eram 36 páginas, uma revista em preto e branco no miolo, capa também em preto e branco, enfim. E aí o sucesso desse número zero me levou a dialogar e querer fazer, continuar esse projeto. Mas aí era um projeto já comercial, uma revista em bancas. E esse percurso de, entre a gente, imprimiu o número zero, que foi produzido no finalzinho de janeiro. Chegou a mão, as mãos daqueles que compraram as cascotas em abril. E a gente poder lançar, foram alguns meses, e a gente lança, então, no dia 28 de agosto. 28 de agosto, numa pequena reunião no centro da cidade, a gente lança o número um. Enfim, esse ano, então, no dia 28 de agosto, a gente vai fazer 19 anos. Esse ano, em agosto, a gente chega ao 100 mil e tudo. Eu queria agradecer muito a cada um de vocês que compartilha, que assiste os nossos programas, entre eles o Fórum 11 e Meia, o Agora, que já está virando um sucesso, o Jornal da Fórum, e o Café Fórum, e fora todas as outras entrevistas que a gente já fez por aqui, e todos os programas que a gente já fez e já deixou de fazer também por aqui. Eu queria, então, fazer uma trilha histórica, muito rapidamente, desses 19 anos, desde que a gente começou a fazer a Fórum, para chegar no momento de hoje e falar muito obrigado. Eu vou tentar aqui contar um pouco da história do Brasil, com umas pitadas de coisas do mundo, desde que a gente passou até aqui, fiz um roteirinho básico e vou seguir. Quando a gente começou a Fórum, isso que é legal de falar, porque as pessoas, esses veículos, chapa branca, chapa branca, o escambau, Nicolau, chapa branca never, porque quando a gente nasceu, a gente já nasceu no subsígnio da oposição. Foi em janeiro de 2001 que a gente estava fazendo lá a primeira revista Fórum. Sabe o que aquilo significava? Que era no meio do segundo mandato do Fernando Henrique. Ele tinha mais dois anos de mandato pela frente. O Lula só assume em janeiro de 2003. Nós fizemos uma revista vendendo exemplares de mão em mão, vendendo assinaturas, vendendo depois em banca a partir de setembro de 2001, quando ela vai à banca, chega em setembro, na verdade. Depois daquilo, a gente ficou três anos fazendo uma revista bimestral, era a cada dois meses. Ficamos ali no governo do Fernando Henrique, trabalhando com tudo isso, com o mundo praticamente todo dominado por governos neoliberais, principalmente aqui na América Latina. Lembremos que só o Chávez tinha se elegido em 99, no resto da América Latina só tínhamos governos de direita. Eram todos os governos de direita vinculados ao neoliberalismo, desde o Peru com o Fujimori, passando, enfim, pela Argentina, que tinha tombado o governo, tombado o governo para depois ir o Kirchner, o Equador, a Bolívia, que o Evo só vai se eleger depois. E a gente, na Fórum, vai cobrindo tudo isso. Cobre os Fóruns Mundial de 2001, cobre o Fórum Mundial de 2002 e aí vai cobrir o Fórum de 2003 já com o Lula eleito. Cobrimos a eleição do Lula aqui no Brasil. Cobrimos a tentativa de golpe na Venezuela, que se deu um pouco antes, inclusive, da eleição do Lula. Em abril de 2002, a oposição toma o governo por alguns dias, aquele Carmona Estanha lá assume, se autoproclama presidente. Nós fomos à Venezuela. Nós cobrimos a eleição do Kirchner na Argentina. Nós cobrimos o Evo na Bolívia. Tivemos três ou quatro vezes na Bolívia fazendo matérias, inclusive na primeira tentativa de eleição em que ele perdeu. Estivemos com os cocaleiros contando a história dos cocaleiros na Bolívia. Cobrimos o Equador. Tivemos repórter do Equador. Depois disso, enfim, cobrimos essa década ganada, que chamamos peronistas argentina, em vários lugares e como precisamos perceber que algo de estranho vinha acontecendo quando teve aquele primeiro golpe na América Latina, o golpe contra o Zelaya na Honduras. Nós cobrimos pela fórum esse golpe, ouvindo uma rádio local lá, que chamava, curiosamente, Rádio Globo, e reportando para o Brasil o que acontecia em Honduras, tanto para o site, que sempre existiu, o site sempre existiu em paralelo a fórum. O meu blog, também, de 2005, existe há muitos anos já. Cobriu toda a história do Meio Salão, toda a cobertura midiática, que é onde a Veja já inventava, fazia fake news ao atacado. Toda semana inventava dólares em uísques que teriam vindo de Cuba. Inventava histórias de que o Guchiquem tinha conta na Suíça. Inventava histórias de que o Lula tinha achado uma conta e nunca aparecia a conta. Cobrimos toda aquela série de reportagens, muitas delas, se a gente for averiguar, hoje fico em pé daquele momento produzido pela Veja. Algumas ficam e outras muitas não ficam. E eles criaram uma grande narrativa naquele momento. E nós, aqui na resistência, dizendo que haviam erros, tinham que ser coibidos, que a democracia não poderia ser derrubada por conta disso. Cobrimos a reeleição do Lula aqui no Brasil, que se diga, já naquele momento existia o blog do Rovai, por exemplo, e ali, não só o meu blog, existiam vários outros blogs. Eu estou falando do meu porque são os nossos 19 aninhos aqui, né? O nosso 100 mil no YouTube. E, por exemplo, junto com a Zen e a Rodrigo Viana, a gente denunciou aquela cobertura do Jornal Nacional, aquele esquema da armação do delegado Bruno. Depois teve matéria na Carta Capital sobre essa história, na Carta Maior, mostrando que tinha sido toda uma operação para que envolvia jornalistas e o próprio delegado, incluindo a Globo, para contar uma história, inclusive, onde eles ignoraram a queda do avião da Gol, que caiu naqueles dias ali em Congonhas. Eles preferiram falar dos dinheiro para comprar um dossiê do que daquela história. Depois, falando, continuando em eleições, vieram as eleições de 2010 e a gente, junto com outros blogueiros, com outras pessoas, fizemos o quê? Denunciamos aquela grande armação da bolinha de papel. Se não fosse a blogosfera naquele período, se não fosse, por exemplo, a revista Fórum, esta revista que agora atinge 100 mil pessoas no YouTube, não haveria as denúncias, mostrariam que era uma bolinha de papel e não uma pedra, um objeto ponto agudo que tinha atingido a careca do Serra. Também, nesse período, a gente cobriu o Fórum da Índia, a queda do Mubarak no Egito, entrevistamos o Arafat, entramos na selva para contar a história da Farc lá na Colômbia, fizemos matéria com o Saramago, com o Chansky, sobre a morte do Neruda, apuramos o que depois deveria ser contado sobre as regulações da morte do Neruda. Enfim, fomos cobrir junho de 2013, mostramos a mudança de junho, como junho foi uma coisa, julho passou a ser outra, e agosto uma coisa bastante diferente. Cobrimos de primeira mão, contamos a história desses movimentos que depois vieram se tornar em movimentos importantes de direita e de extrema direita para a eleição do Bolsonaro. Fizemos a cobertura depois dos golpes contra o Lugo, por exemplo, no Paraguai. Contamos histórias sobre a Argentina em diversos momentos dessas passagens dos Kirchneres e depois do governo Macri. Bom, denunciamos em 2014 que, a despeito da reeleição de Dilma, havia todo um esquema para golpeá-la, golpe que acontece em 2016 e que a gente cobre e edita e lança um livro chamado Golpe 16, que talvez seja, dentro do que a blogosfera produziu, o melhor registro sobre aquele momento histórico. Depois disso, também participamos das coberturas da prisão do Lula lá no ABC, com repórteres ali o tempo todo, até o momento final em que ele é levado para Curitiba. Em Curitiba, a gente esteve lá também, muitas vezes cobrindo com repórteres que faziam reportagens do dia a dia da prisão do Lula e depois entrevistando o Lula dentro da prisão de Curitiba. O caso Lula, por detalhe, por detalhe, o que a gente pôde trazer, a gente trouxe e depois cobriu a eleição do Bolsonaro em 2018, mostrando as dificuldades que haviam naquele momento e tentando, inclusive, quebrar o silêncio midiático a respeito de quem era o Bolsonaro. Quantos e quantas vezes a gente falou que ele era isso que ele tem sido. Bom, a gente sempre teve, onde a gente está agora, muito orgulho para a gente chegar a 100 mil seguidores no YouTube e chegar olhando para trás, como eu acabei de fazer agora, e vendo que a gente continua no mesmo lugar onde a gente sempre esteve. E, para finalizar, então, esse vídeo, eu vou ler o editorial do número um da revista Fórum, um editorial escrito sobre os auspícios ali do Fórum Social Mundial. E aí, para que vocês, encerrando esse vídeo, mostrando como a gente tem orgulho de ter feito essa história até aqui. Então, vamos lá. A história do menino que vende chicletes, o relato simples de quem simples vive, a floresta e seus algozes, a audácia na apuração e prudência nas conclusões, o outro lado, o perfume daquele prato, roda-pião, bolinha de gude, computador, todos os lados, o sentido da educação e a falta que os sentidos fazem, a obtusa produção, artesanar, as cores, preto e branco, ir à praia, ouvir as ondas, outros shoppings, os resultados das políticas, a frieza dos números e a ebulição das ruas, outros cantos, as melodias indígenas, a água que falta, a cegueira que sobra, a escolha da pauta e o que sobra, a bolsa de valores e os estômagos vazios, ter lado, a rua e a cela, a maquiagem, os tiros altos, centro, o baixo volume para a periferia, o lado A e o lado B, a vida em quem, quando, como, onde, porquê, biogenética e dengue, o contar de quem não conta, palavra no plural, a moeda que não tem dois lados, sexo, diversidade, a pergunta seca, zelador, motoboy, faxineira, palavra doce na mansão, a ética e a etiqueta, o papel e a caneta, a mão no rosto e a câmera na mão, a labos, enquanto houver, um, o valor das coisas, não as coisas do valor, gente. O nosso compromisso de jornalismo estava nesse editorial, fazendo opção pela gente, pelas coisas, não pelas coisas do valor, não pelo mercado e tendo, dizendo desde o princípio que a gente tinha lado, enquanto houver lados, um, o lado dos trabalhadores, o lado do sem terra, o lado do sem teto, os lados daqueles que passam fome, que vivem na miséria, o lado dos cidadãos do mundo, não o lado do mercado. Queridas e queridos, muito obrigado por nos fazerem chegar a 100 mil pessoas no YouTube e assim, com esses 100 mil, a gente pode começar o mês do aniversário da Fórum, o mês dos 19 anos. Beijos e beijos, até!